Em Taubaté, o processo de concessão da administração da rodoviária nova segue suspenso. Enquanto isso, os passageiros reclamam das condições precárias do terminal. Até o álcool em gel essencial nesse momento de pandemia anda escasso por lá. E o detalhe mais importante, os usuários pagam taxa de embarque. Quem olha hoje para o teto da rodoviária de Taubaté nem imagina a novela que foi para ter a estrutura nova. Em 2015, parte do teto cedeu depois de uma forte chuva. A construção só foi feita em maio de 2017. Na época, a primeira reforma desde a inauguração do terminal há 30 anos. A obra durou um ano e até lá os passageiros tiveram que conviver com os transtornos. O Adriano, que já utilizava o local com frequência, lembra bem desse tempo. Eu utilizo bastante a rodoviária por conta do meu trabalho e os problemas aqui são antigos. E na época do desabamento do telhado, toda a novela que foi para a reforma. E agora, nesse tempo que a gente vive dessa pandemia, fica bastante a desejar a questão da higienização. Que eu já questionei isso também, inclusive, nos guichês. E diz que é cada um por si. É só que a novela envolvendo a rodoviária nova aqui de Taubaté continua e até ganhou um novo capítulo. Em fevereiro deste ano, a administração municipal anunciou a licitação tão aguardada desde 2017. Só que o processo que está na fase de classificação foi suspenso pela justiça. O edital prevê a concessão do espaço por 20 anos e pagamento anual de 250 mil reais à gestão municipal. A empresa administraria o local e faria a exploração comercial. Até o estacionamento seria cobrado. Em troca, seria responsável pela manutenção, modernização e gestão do serviço. Para quem usa o local agora, a falta desses benefícios traz prejuízos. Banheiros, bebedouros e até o escasso álcool em gel no espaço são algumas das reclamações frequentes por aqui. O único totem de higienização que encontramos foi na área de embarque, colocado por uma empresa de transporte particular. Tem um banheiro ali que é trancado. Às vezes a gente precisa ir, a gente tem que ir atrás de um pote, que nem cachorro. Os comerciantes não quiseram gravar com a nossa reportagem, mas reclamaram da falta de organização do espaço, que há anos não tem regras. Enquanto isso, aguardam uma solução. Que, aliás, para passageiros como o Adriano, que usam o local há anos, já deveria ter sido feita. A gente procura fazer a nossa parte, pagando o que temos que pagar, a taxa de embarque, seguro e isso e aquilo. E nunca vem o retorno, né? Não adianta. A gente vai falar isso hoje, daqui a 10 anos vamos estar falando de novo. Eu já vivo isso há décadas, porque eu já tenho uma certa idade. E é assim. O serviço público é incompetente, não anda para frente. Em nota, a Prefeitura de Taubaté não deu previsão de retomada do processo licitatório, suspenso pela Justiça, em razão de manifestações de empresas participantes. A modernização das instalações e a regulação das atividades estão previstas na concessão do terminal, inclusive as melhorias nos banheiros e bebedouros. Sobre o álcool gel, a Prefeitura disse que uma empresa de ônibus disponibiliza o totem com o produto como a gente viu na reportagem. Em mais uma madrugada gelada, voltou a gear em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. A fina camada de gelo cobriu de branco a paisagem em vários pontos da cidade. Mostram estes registros feitos nos bairros Santa Adelaide, Vila Albertina e Lagoinha. Mas segundo o Inmete, desta vez a cidade não registrou temperaturas negativas. E o tempo seco e o predomínio de sol elevam um pouco mais as temperaturas até o fim de semana em toda a região. Vamos aos detalhes da previsão com a desirrebrante da Somar. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. O ar seco comanda o tempo e não deixa chover no estado de São Paulo. Pelo menos até o começo do mês de setembro, a expectativa é de tempo seco em todo o estado. E com a temperatura em gradual elevação. Amanhã em Taubaté vai fazer 25 graus no período da tarde. E no fim de semana a temperatura vai ficar em torno dos 30 graus. São José dos Campos terá máxima de 25 graus também no período da tarde da quinta-feira. E no fim de semana a temperatura também deve ficar na casa dos 30 graus. Em instantes no Banco de Cidade. No esporte, o Taubaté sofre derrota fora de casa diante do Sertãozinho, na Série A2 do Paulista. Agora na tela, imagens da chegada a Caraguatatuba no litoral norte. Nesse momento faz 19 graus na cidade. Amanhã o sol predomina, elevando um pouco mais as temperaturas durante o dia por lá também. Hora certa para você, agora 7h11. Tchau, tchau.